PJ Raro Novo ano, nova versão, futuro livre pra esta nação Não cantamos só pra criança, mas sim pra este país Ele aumentou a verdade de ouvir, vozes músicas sem conteúdo Que só me põe e fez a sorrir, parei, pensei e refleti Que devemos ser educadores, que não sou eterno professores Tenham mais cuidado com a ilha, não se baseiam, só nos ofens Criam projetos, com finalidade, pra enganecer a nação Criam projetos, com finalidade, pra detonar mais a nação São moedas Juventude, cultura e educação Juventude, cultura ganha pão Juventude, cultura e harmonia Juventude, ritmo e poesia Ritmo e poesia Ritmo e poesia Poesia, poesia Não é Ritmo e poesia Ritmo e poesia Ritmo e poesia Poesia, poesia Não é Santo Lida Que vocês prestem atenção Futuro também é educação Por mais barbaridade no estilo Não deixa de ser um ganha-pão Estamos ouvidos por tanta gente Desde criança e desde adulta Futuro já tem uma licença Sota por conta quem foi a luta Mas uma coisa chama a ração Não foque na instrumentalização Aposta em novos conteúdos Com certeza terás a noção Há quem já come do futuro Isso eu devo reconhecer Mas nunca me tiro o estatuto Devo nos depender Se eu olhar para os intelectuais O futuro dará um passo a mais Se aplaudir por este povo Quando canto não desconforto Me lembro da música Ué Que procuras um substituto Espero não com sensibilidades E eu me titulo Turo Hora do gênero O melhor canal do bem rico Juventude Cultura a educação Juventude Cultura o ganha-pão Juventude Cultura a harmonia Juventude Ritmo e poesia Ritmo e poesia Ritmo e poesia 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 Não é Ritmo e poesia Ritmo e poesia Ritmo e poesia 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 Não é Não é DJ raro DJ plus Minha me produção Segue a produtora Boeta produção Aqui eu sou Lisboa Sou Zé Chofeta Áureo Daniel Vamos boletar DJ, 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 DJ DJ Raro A dor de cabeça Pescapa Hora do Xero O melhor canal do bem fica